Depois que rolou a confusão em Konoha anteriormente, os meus itens ficaram lá E eu queria muito ir buscar eles de volta Porém eu ainda tinha que me regrupar com os outros membros da Katos que tava lá no meio daquela confusão No caminho de volta pra Katos que eu aprendi novos Jutsus Ao longo do caminho, quando eu voltava aqui pra Konoha, eu consegui uns novos Jutsus muito infante, cara Agora eu vou conseguir trabalhar com o estilo terra bem interessante Com o estilo fogo também e agora com o estilo água, mano Eu aprimorei em que, bom, como a gente não tem poderzinho ocular poderoso e tal Eu aprimorei e upar os meus Jutsus padrões, tá ligado? É, só que eu tenho que aprender a tomar cuidado com os Jutsus que eu uso, mano Mas isso aqui é interessante, os Jutsus fumaça E bom, aparentemente o Inei foi o primeiro a voltar lá da confusão de Konoha Porém, tava faltando uma pessoa Cadê a Helen, hein? Ué, ela não tava junto com você? Ah, legal Ué, ela não tava junto comigo A gente tava com você na hora da treta lá, eu meti o pé Na hora da treta lá, eu só derrotei quem tinha pra derrotar e sair fora Ih, será que raptaram ela? Não, raptaram não, velho Senão já teriam usado como, sei lá, algo assim Ela não seria raptada Será que a Helen foi morta naquele momento? Olha A gente não percebeu, velho É, mas tava uma confusão naquela hora Tava uma confusão do caramba, eu não percebi Você não percebeu também? Não percebi E ela não apareceu desde então Cara, então a gente vai ter que mudar as estratégias Como assim mudar as estratégias? Ah, a gente vai ter que ir atrás de algo que... Bom, eu ia apresentar Mas não agora pra você Ah, acho que eu tô te entendendo Eu tava pensando nessa paradinha aí Você vai ter que batalhar contra um certo cara Ele pode te dar o poder da juventude Nossa, eu tava pensando nesse poder aí, mano Cara, era muito uma boa eu conseguir o poder do oitavo portão Porém, hoje vai ser o dia da batalha final E isso é um problema Porque por se tratar de um modo muito forte Que é o oitavo portão Que envolve a minha vida Quando você usa o oitavo portão Você vai morrer, basicamente Eu precisava testar aqueles jutsu E como hoje é batalha final, mano Muita coisa que vai acontecer Que eu não vou conseguir testar o jutsu em nenhum momento Eu peguei um jutsu que eu nunca usei E com esse jutsu eu vou pra guerra ninja A probabilidade da merda é muito alta Por incrível que pareça, eu não fazia ideia O Maito Gai que dropa o portão Eu tava perto de Konoha, mano Ele tá bem escondidinho Tipo, não tem como subir ali em cima Nossa, pô O cara não vai ver que nunca o negócio aqui Nunca, nunca dá pra ver Bom, vai lá Você tem que derrotar ele agora Bom, eu vou aquecer o corpo aqui Não, mano, é só aquecer o corpo aqui É, mas se você conseguir aquecer o corpo do lado dele Você resolve, exato Toma cuidado pra você não aquecer E, bom, o que dropar dele Isso é um risco de ser de sumir, né Queima não, queima não, queima não Ah, então perfeito, vai lá Boa Nossa, deve dar um dano absurdo, mano Depois disso A gente tem que ir pra Konoha Recuperar os seus jutsus, né Que arrancaram de você, é isso? É, o Tereba pegou Boa, dropou Pega Caraca É, olha Esse é um jutsu muito poderoso, tá ligado Usei ele com sabedoria Bom, o que é poderoso eu sei muito bem que é Agora a parte de usar com sabedoria eu não garanto muito Eu não consegui testar o jutsu em nenhum momento Então a probabilidade de quando eu for usar eu fazer uma merda É muito grande Agora que eu já peguei os oitavos portões Tava na hora de executar o segundo plano Pegar os meus itens ninja E pra minha surpresa tinha dois ninjas de Konoha Vigiando o portão principal Opa, nossa Tem um pessoal ali O cara tem uma ideia E a ideia era ativar o Tensivo Momoshi, o demônio do gás oculto E lembra que eu falei que eu aprendi novos jutsus? Então eu aprendi um jutsu que cara, nesse momento ia me ajudar muito Tem esse cara vigiando ali E eu vou fazer o seguinte, vou ativar aqui o jutsu da névoa Sim, sim, eu usei pra penetrar E como ele tava de cima, ele conseguiu ver o que tava acontecendo E aparentemente com isso ele conseguiu descobrir onde tava preso nos meus itens E a ideia era invadir lá pelo portão principal Primeira casa da esquerda Ok, ok, ok Essa era a localização da casa dos meus itens ninja Cara, esses jutsus é muito bom pra confundir inimigos Só não me engano eles ficam cegos também Tá, ele falou primeira casa da esquerda Certo, primeira casa da esquerda Essa aqui Ah, essa aqui mesmo, essa aqui mesmo, beleza Deixa eu ver Ah, tá aqui, tá aqui, eu tô vendo o baú, baú E no momento que eu ia desfazer o jutsu de transformação A Capivara Tereba e que a Hokage apareceu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Que perigo Que perigo, mano Caraca, ele ia pra subir na hora Tá Dá pra sair, dá pra sair, beleza Preciso me destransformar agora Aí, beleza Me destransformei Agora, ô, tá aqui Pego rápido E agora era só sair dali que meu plano tava concluído já Pô, peguei meus itens de boa, mano Sem muito problema Já avisei pro Nick que eu peguei os itens também Então depois que eu avisei o Nick que eu tinha pegado meus itens A gente se encontrou Ele tava distraindo basicamente os outros ninjas Pra não conseguir invadir a Konoha Consegui pegar todos os itens Boa Eu já chamei a atenção de todos eles já Na verdade, não todos, todos, todos Mas eu chamei a atenção do Kratos e do Shin Que tavam rondando o Konoha Você conseguiu pegar tudo? Peguei tudinho que eu precisava Tá, eu vou dar uma Eu também acho que eu vi ele por ali, véi E aí, você acha que dá conta? Claramente, eu dava conta de derrotar o Tereba Então nesse momento, ele foi atrás dos dois ninjas que eu tava no Tesegan E eu fui atrás do Tereba, que era o Senju E é verdade, né Eu esqueci de contar uma coisa pra vocês Eu tenho um outro plano Só que bom, vocês vão descobrir depois, ó E bom, eu consegui encontrar o Tereba com facilidade Ele tava na antiga base e também no lugar que ele tinha me sequestrado E sinceramente, eu não quis muito papo com ele Já fui direto pra cima dele porque, bom Assim, Ju, tem uma coisa que você tem Que eu quero muito Então eu vou buscar a força Bora, golem de madeira Meu golem não ataca, mano? Que? É isso? Vamos ver, então A gente vai precisar mais que isso Resolve isso aqui Boa Tem que contar que eu tenho isso também Sem pôr, o Mokuton Mokuton, Jesus, Sand Eu tinha que tomar muito cuidado com o estilo Mokuton dele Porque o Ishiro Mokuton é um dos ninjutsu mais poderosos que tem O bolo de fogo, perfeito A bolo de fogo não vai mexer nunca, irmão Toma Eu preciso ver qual que é a habilidade Eu prendi Eu preciso ver qual que é a habilidade que eu prendo ele Essa aqui E essa aqui Meu amigo, eu vou te derrotar o mais rápido possível agora E pra isso eu vou usar um novo Jutsu que eu aprendi Só que pra isso eu preciso concentrar muito o chakra Fazer isso aqui, mano Eu preciso juntar um monte disso aqui O que acontece? Essa habilidade aqui simplesmente vai travar ele no chão Eu só preciso pegar a oportunidade perfeita E carregar o máximo que der Ele tá muito fraco, Teci Tem muito que aprender Ah, não tô fraco, amiga Eu aperfeiçoei os meus Jutsu E tem uma coisa aqui que você não sabe que eu possuo Tá bom Calma Some, 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 some Mano, ali ele vai se afogar Treva? Acho que você caiu no meu afogamento, né? É, não tem como escapar Mas pra minha surpresa Ele conseguiu escapar sim Eu tenho os mesmos poderes que você E bom, nesse momento eu fiquei um pouco preocupado Porque ele conseguiu usar um Jutsu Onde ele basicamente me prendia no estilo madeira E esse é um Jutsu bem poderoso Que eu realmente fiquei preocupado Eu tava achando que ao Naquele momento eu ia sair derrotado por ele Porém eu usei o meu estilo nevo E também consegui resistir àquele aperto de madeira Beleza, eu usei a terribilidade Eu acho, não sei O Jutsu da nevo naquele momento Ia me ajudar a localizar o Tereba Porque eu tinha perdido ele de vista E quando eu usei o Jutsu da nevo Eu consegui localizar o Tereba E aquele era o momento perfeito Porque apenas eu consegui enxergar ele E por apenas eu consegui enxergar ele E ele estava vulnerável E aí parceiro, corra não? Haha, não consegui derrotar Caraca, mano Agora eu consigo despertar o Rinnegan Mano, foi uma batalha muito difícil Teve vários momentos que ele quase me leva de arrasta pra cima Porém nesse combate a gente deu o melhor E agora que eu já derrotei o Senju Eu posso obter o Rinnegan E logo depois de derrotar o Tereba Apareceu o Kratos Um outro ninja que era aliado do Tereba Que era junto de Konoha Que merda você está fazendo aqui? Você quer morrer também, mano? Já derrotei teu amigo em Hokage Quer ir de rala também? Você não está indo na gravidade do problema Calma, aí se afasta aí Que eu não estou com uma vontade com você não, mano A última vez, né? Ah, é verdade Lembrei agora, né? Você estava dando uma de suga Sugando chakra Amigo, agora Eu tenho algo para resolver com você, né? Calma Temos algo em comum Calma, calma, calma Você me pede calma agora? Temos algo em comum Algo em comum do quê? O que você está falando? Que merda você está falando, Kratos? Inimigos em comum O que você está falando? Não estou entendendo Mano, explica, mano Não virei adivinha, não Explica Antes que eu arranque sua cabeça aqui, mano Porque eu estou muito puto com você Calma aí, mano Calma Calma Estamos entendendo aqui, velho Ah, calma agora Quando foi para mim sequestrar Dar uma de suga Subiu o ego Você estava valendo um bonzão Agora que você está aqui na minha frente Está com calma Explica lá o que você quer falar, então Tem um jubi Insano Lá na figura Está falando do Inê? Ele é dele mesmo Ele invocou uma jubi? Não, não necessariamente Ele é jubi Não, é, de fato, ele é jubi Ele roubou minha curama E eu estou com muita raiva dele Ah, azar o seu, né, mano E você deve estar com raiva dele também E sim, óbvio que eu estava bravo com o Inê Pô, logo no início, para quem lembra Ele me usou para conseguir despertar o manga que é o Sharingan Porém, isso também não muda o fato De que eu também tinha conflito com o Kratos Eu estava muito pistola pelo que ele fez também Eu sei que você está com raiva ainda e tal Mano, sinceramente Eu estou pistola com todos vocês Todos, todos Um Então, ó Eu aceito a gente se talvez juntar Para derrotar o Inê Porque o que acontece? Eu sei que ele está muito forte Apesar que eu estou com uma habilidade nova Eu estou com oito portões Eu consegui desbloquear Mesmo não sabendo usar ele Tipo, se eu não me engano Oito portões dá um dano bacana No outro jubi, tá ligado? A gente pode fechar essa aliança Mas olha Depois que a gente resolver a parada com o Inê Não esquece que eu vou trazer a sua cabeça Não esqueça da parada que eu tenho com você, tá? Tá bom, tá bom Pode ser Pode ser só para isso Só para isso Exato A gente se alia agora para esse momento Porque eu estou ligado que Simplesmente o Inê é o ninja mais poderoso que tem aqui E mesmo com oito portões Não vai ser fácil para levar ele, tá ligado? Não, não mesmo Desde o início A minha ideia era o quê? Era me aliar a ele Pegar a informação Ficar forte E depois, tá ligado? E com o Rinnegan agora E oito portões Acho que a parada fica um pouco mais embaixo Porém era claro Que eu também não estaria junto com o Kratos A minha ideia era Que quando acontecesse um combate Simplesmente eu deixasse o Kratos lá combatendo E ia meter o pé Para conseguir tentar treinar rápido ali Saber como funciona O meu oito portões E aí deixa ele lá batalhando sozinho Realmente é isso Tá de sacanagem É sério mesmo? Pensei que você seria um pouco mais grato, mano Mais grato? Que esse é o pior, cara Mais grato? Como você ousa achar que eu vou estar grato com você Pelo que você fez? Pois é Imaginei que você ia ter essa resposta Já preparei Não, 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 não Isso não vai funcionar, não Isso não vai funcionar, amigo E eu consegui escapar daquele chutsu chato pra caramba Porque ele mais me estressa do que me derrota E como eu disse Kratos ficou lá lutando contra ele Enquanto eu fugi pra tentar testar oito portões Porém ele rapidamente foi derrotado pelo Inê E logo após isso o Inê veio atrás de mim Não deu tempo de eu testar os oito portões, mano Fala, traidor É, Mafu Chegou Mano, é uma coisa que eu falei pra ele Eu tô contra todo mundo Eu tava com raiva dele pelas coisas que aconteceu E também tô com raiva de você Então, mano, eu simplesmente falei Vou deixar lá pra ele matar E depois fica só ele pra resolver essa parada Beleza Você acha que vai resolver isso aqui no bom jeito pra você? Ah, vai Vai de bom jeito Isso Sério mesmo? Sim Isso Vai pegar Ele não vai nem me dar dano Vai ficar voandinho, mano? Ou você ativa seus oito portões Ou a gente não vai ter batalha Posso ficar no chão contra você Que isso não vai me dar dano nenhum Ele falou isso Mas o engraçado é que só ficava voando Né, esse maldito Sabe, isso vem Acho que você tá me subestimando muito, meu cara Não tô subestimando não, mano Você é um traidor, velho Eu acho que tá me subestimando muito, na real Usa seus jutsuzinhos aí Eu já disse Isso não me dá E pior, ele pode te atacar ainda, esse bobeata Usa seu oitavo portão, hein Eu vou deixar que você Desfrute desse momento Antes que eu acabe com seu bala E não tapa só Dá um tapa nele, então Mas pra que não Não vai, mano Simplesmente, nenhum jutsu que eu tinha ali Ia dar dano nele Só o oitavo portão Mas como eu falei várias vezes Eu nunca usei aquele jutsu A chance de eu usar ele Fazer merda Era muito grande Você tapa? Ou você quer que eu termine o jutsu? Eu tava me segurando muito Sério, pra não usar aquele jutsu Sinceramente, vai Vamos, traidor Mostra seu nível máximo de força, velho Você quer que eu use o oitavo portão, então? Eu quero ver pra que você me traiu, mano Eu quero arrancar a esperança do teu olho Eu não quero só te derrotar mais, não Eu quero arrancar a esperança do teu olho, velho Usa essa merda, hein A única coisa que realmente me restava Era usar os oitavo portões Nenhum jutsu que eu tentasse usar Ia dar dano nele Eu não sofri nenhum dano Então mesmo não sabendo como funcionava o oitavo portão Eu fui e usei ele Terceiro portão Quarto portão Quinto portão Sexto portão Sétimo E oitavo E bom, era melhor no caso usar e morrer tentando Do que simplesmente morrer e não ter usado esse jutsu proibido Oitavo Beleza, calma Isso já me garante muito, muita coisa Cara, é complicado isso aqui Eu sei que você vai aguentar isso, mas não é pra... Toma Beleza Continua, pô, dança mais Vai lá Pra que ele se mexe eu não consigo, mano Continua dançando, pô Cara, o tanto que eu odeio esse jutsu não tá escrito Cara, é um jutsu muito covarde, mano Eles usavam toda vez que eu lutar, eles usavam esse jutsu Enfim, eu consegui ficar vivo, aquele jutsu não ia me matar Porém, eu ficar preso lá no céu, com o oitavo portão desligado Me prejudicava A minha vida tava indo embora Porém, quando eu caí, era hora de simplesmente ir com tudo ou nada Vou parar de resolver essa parada agora com o Yagai Toma Foi uma boa, cara Mas eu já batalhei contra isso antes Você acertou o limbo Não Você acertou em cheio o limbo Seria uma boa, T5, se eu não tivesse batalhado contra o oitavo portão antes Agora, nada que você vai adiantar Caraca, mano Não fazia ideia disso agora Mano, eu não sabia que o Yagai já tinha lutado contra os oitavos portões Eu tinha esquecido que o Yagai já tinha jogado esse mod De frente de mim, que era a minha primeira vez jogando aquele mod Eu não sabia Não fazia ideia de que o limbo ia ajudar ele a defender Ai, já despegado aquele golpe monstruoso Ele ia de arrastar pra cima com facilidade E esse foi o fim de mais uma nova série Talvez no próximo, agora que eu já sei como funciona A gente pode ter uma chance A gente pode ter uma chance